Primeiro que eu nasci em Fortaleza e eu jogava muito mais butão em Fortaleza. O Orocio tinha muitas outras coisas da natureza, estava aqui no butão, não funcionava. Eu tinha um grande time de butão aqui em Fortaleza. Estou procurando o cara que era o craque disso, que deve ter ainda butão. Devo estar com ele, ele deve estar me ligando de hoje para amanhã. Eu vou botar ele em contato com você, porque é um experto. Chama Mauri. Então eu tinha muitos butões, os melhores times. Era o butão de osso da antiga, Paulo Caminha. Tinha as capinhas, tinha aquele butão de coco. Depois que veio esses butões padronizados, o time eu já não gostei muito. Nosso esquema era botão feito, botão de qualidade, para a gente jogar com aquela bola. Era a tampa da pasta de dente com o algate, a trave. O goleiro era uma caixa de força que a gente reforçava, botava bonito e botava um escudo do time. Mas quando veio a fase desses botões industrializados, eu peguei no Rio, lá com o Chico. A gente jogava, cheguei ainda a jogar no Rio com o Chico Buarque. Virei o ministro do esporte, dos botões, porque a nossa rede jogava muito ainda. Mas jogava sem prazer, porque não eram aqueles botões da minha infância que eu deixei aqui e depois sumiram. Porque eu acho que o pessoal entendeu que aquilo já não servia para mim. Então até hoje eu lamento não ter com quem estão esses botões. Imagino que tenha com alguém. Mas é isso aí, posso me estender melhor. Mas o histórico é isso, né? Posso até depois escrever ou você passar esse texto. Eu vejo o texto e melhoro. Tinha vários garotos, tinha o Tarcísio, tinha esse outro lá. Então era no Colégio da Piedade também que a gente jogava. Nos intervalos carregava o timinho. Naquelas talcas, naquelas latinhas de talco, palmo livre a gente guardava, passava cera. Era o maior cuidado, o maior carinho. E aí E aí E aí E aí E aí